E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo aqui no EFootball 2023. Hoje a gente vai contratar aí um Legend gratuito, vamos evoluir ele, fazer nossa gameplay testando. É o seguinte, galera, batemos 40 mil inscritos um tempo atrás. Muito obrigado aí pelo pessoal que tá fortalecendo. Quem já é inscrito aqui no canal, tô ligado que já chega deixando o like. Quem não foi inscrito ainda, pudesse se inscrever, me ajudar a compartilhar esse vídeo, fortalecendo o like. Eu agradeço demais. Aqui, como eu tinha comentado com vocês, a caixa dos jogadores Showtime voltou. A Konami tinha tido um probleminha na questão da descrição de uma habilidade. Aqui, por exemplo, eu vou colocar Vertudo. Aqui no Van Dyke, por exemplo. Lá embaixo, galera, habilidades do jogador no canto direito. Aí lá embaixo, a penúltima. Embaixo de carrinho, acima de afastamento acrobático, tem a habilidade Xerifão, que é a habilidade nova, né? Aí a Konami tinha errado na descrição dessa habilidade. Parece que ela falava que aumentava a questão defensiva de todos os jogadores em determinado momento. Aí no caso, depois que ela corrigiu, aparentemente ela aumenta a habilidade defensiva, melhora a gameplay defensiva só de um jogador. No caso, só do jogador Showtime. Aí tinha muita gente falando, ah, Ramon, se melhorar a habilidade do time todo, isso aí vai atrapalhar a gameplay, vai ficar desonesta e tal. Aí a Konami, ela só tinha errado na descrição. Aparentemente, né? Pode ser que ela tinha feito bobagem mesmo e consertou. Mas parece que ela tinha errado só na questão da escrita, né? Só na questão da descrição. Aí realmente, se aumentasse a habilidade do time todo em determinado momento, iria acabar atrapalhando a gameplay, né? Que o sistema já manipula de vez em quando. Imagina se tivesse essa questão de melhorar a habilidade do time todo. Aqui, galera, é só conferir o time que eu tô utilizando. Aqui o nosso banco, que é o Casemiro do Derby Day. A gameplay desse Casemiro é muito boa. Hoje, provavelmente, eu vou colocar o Lewandowski no banco e tirar alguém aqui pra colocar o nosso novo Legend. Simbora lá na loja eFootball. Loja eFootball. Jogadores. Tá aqui o Kolo. Ele custa 5 mil eFootball Points. A Konami tá distribuindo eFootball Points a rodo. E eu tô com vários eFootball Points quase vencendo. Esses dias mesmo eu tive que comprar o Tchalobar aqui. Porque senão ia sumir 4 mil eFootball Points meus. Aí eu acabei gastando 5 mil no Tchalobar. Porque eu prefiro comprar o Tchalobar por 5 mil eFootball Points. Do que deixar sumir 4 mil, né? Do que perder 4 mil. Mas simbora aqui o Kolo. Mais um Legend gratuito aí pro nosso time. Colocar aqui pra trocar. Como ele é Legend, né? Sempre tá. Avaliação B. Eu gosto de jogar no contra-ataque rápido. O dele tá 60. Aí provavelmente eu vou gastar 3 pontinhos no contra-ataque rápido pra ficar pelo menos 90. O Kolo é um Legend aí 4 estrelas. Ele não é 5 estrelas. Porém, ele tem excelentes habilidades. Recomendo demais, mano. Principalmente pra quem gosta de jogar com times 3, 4 estrelas nos times um pouco mais fracos. O Kolo é excelente. O único problema desses Legend normais aqui pro eFootball Points, esses Legend entre aspas gratuitos, é que eles evoluem pouco. Vocês podem ver ali, ó. O Kolo vai até nível 12. Ele já tá com 80 de finalização, 81 de aceleração, 79 de velocidade, contato físico 77. Boas habilidades. Pena que ele evolui em poucos níveis. Simbora lá evoluir ele pra ver o que a gente consegue fazer aqui. Aqui, meu time, jogadores. Aí eu prefiro que apareça dessa forma aqui. Aqui, galera. Se eu colocar 30 mil XP no Kolo, ele já vai pro nível 12. Já vai pro nível máximo. Só que eu vou voltar aqui. Eu tenho aqueles XP que a PSN Plus mandou pra gente. Aquele bônus que todo mundo que é assinante ganhou. Aí tá aqui, ó. Aqui, ó. 23 preparadores de 4 mil XP. Aí tem moedas em futebol aqui também e tal. Já vou recolher tudo. Eu tinha esquecido de recolher. Aí agora a gente tá com mais preparadores de XP pra fazer essa evolução do Kolo. Aqui, ó. Se a gente usar isso aqui, dá 7. 7 vezes 4 dá 28. 28 mil XP. Já deixa o Kolo no máximo. Aí eu vou tirar 4 aqui. Ficou 24. 25, 26, 27, 28. É isso mesmo. Não tem jeito de economizar, não. O mínimo pra deixar ele no máximo é 28. Deixa eu já realizar o treino aqui. Tá aí o Kolo no nível 12, nível máximo. Aí eu vou aqui em progresso do jogador. Proficiência. Como eu falei pra vocês, eu uso o contra-ataque dele tá 70. Só que eu uso o contra-ataque rápido, ele tá 60. Aí eu vou deixar aqui 90, que é um contra-ataque rápido e interessante. E aqui no atributos do jogador, eu vou colocar o sugerido e depois vou mexer, se não ficar do jeito que eu achei legal. Aqui ó, no sugerido. Ele pega 4 aqui no chute, ficando com finalização 84. Pega 4 aqui no drible, deixando o controle de bola 74. 4 aqui na destreza, deixando a aceleração 85. 4 aqui em força nas pernas, deixando a velocidade 83. E 3 aqui em força de bola aérea, deixando o contato físico 80. Desse jeito aqui, galera, eu achei legal. Se eu tivesse mais pontos, eu tentaria gastar aqui pra aumentar a finalização e tal. Só que depois que você coloca 4, o próximo já pede 2 pontos, né? Do 4 pro 5, você gasta 2 pontos. Aí desse jeito que ficou interessante, no overall base ele vai pegar 90. Lá no plano de jogo ele deve pegar 92 ou 93. Por ser Legend, que tá sempre a avaliação B. E por ser gratuito, tá interessante, mano. E a gameplay dele é boa. Eu já utilizei ele em outras versões na época do PES, né? Vamos testar ele aqui no eFootball. Tá aí o call. Força do chute 81, aceleração 85, finalização 84, talento ofensivo 85. Contato físico 80, uma cartinha bem equilibrada. E com a finalização e aceleração interessantes. Nada exagerado, né? Mas tá com a finalização e a aceleração bem legal. Deixa eu encaixar ele aqui. Eu vou colocar ele aqui primeiro no lugar do João Félix. E depois puxar ele aqui pro lugar do Lewandowski. Aí, ó. Como eu falei pra vocês, ele overall base 90. E no plano de jogo ele pega 93. Eu vou com o time titular assim, galera. O Cole na frente. O Romário aqui um pouquinho junto com ele, mas um pouquinho mais recuado. Aqui o Neymar de SA. O Lota Matheus de MLG. O Lota Matheus de MLG posicionado aqui tá me ajudando demais, mano. Aqui o Maquilelei, o Vieira de Volantes. O Timber, do contrato selecionado. Aqui o Puyol. O Klosterman. Joga demais esse Klosterman. Por GPs. Essa cartinha dele é muito boa. Aqui o Cafu. Cafu Zeras. E aqui o Schmeichel. Goleirão tá catando pra caramba. Eu gosto de utilizar o Schmeichel, o Kassilas, o Oliver Kahn. Mas de um tempo pra cá eu tô utilizando mais o Schmeichel. Ele tá... Fechando o gol. Galera, eu vou lá procurar o adversário. Que aí eu já volto com a nossa gameplay. Quem puder fortalecer no like, se inscrever no canal. Agradeço demais. Adversário encontrado. O cara joga aí com o layout do Corinthians. Tá no estádio Maracanã, que hoje eu sou o mandante. Dá pra mexer. Mas tem tempo que eu não jogo no Maracanã. Eu vou deixar o Maracanã mesmo. Eu vou colocar o uniforme do Manchester. Em homenagem aí ao Cole. Que ele é a legend do United. Se não me engano, o Manchester United 98, 99, né? A cartinha do Cole. E o uniforme é bem antigo. O uniforme é de 82 e 83. Aqui o time adversário com o Messi, Neymar, Griezmann, Mbappé, o Lampa, o David Beckham, Roberto Carlos, Varane, o Romero, o Pavard e o Cássio no gol. Time bem montado ali do meio pra frente. A zaga com alguns jogadores de overall baixo, tipo o Cássio ali. Mas, quando junta essa galera aí com a força coletiva não tão alta e o nível do estilo do jogo ali é 86, eu tenho até medo. Vamos ver se meu time vai responder legal. Olha a questão das setinhas. O Cole veio com a setinha pra cima. Um pouco pra cima. Aqui no banco, o Rudiger veio com a setinha máxima. Vocês podem ver, ó, como é que fica as habilidades do Rudiger, desse Rudiger aqui, quando ele tá com a setinha máxima. Aceleração 82, velocidade 82, contato físico 89, agressividade 91, desarmo 87. Essa setinha pra cima aumenta muito, mano. Dá uma melhorada boa. Eu tô até pensando em colocar o Rudiger no lugar do Puyol nessa partida aqui. Só pra aproveitar que ele veio com as habilidades acima. Aqui eu poderia colocar o Casemiro no lugar do Maquil ali também. Questão de setinha. E aqui as habilidades do Cole, aproveitando que ele tá com a setinha pra cima. Talento ofensivo já pula pra 88. Talento ofensivo já pula pra 88. Aceleração 86, velocidade 84, força do chute 82. E, tipo assim, ele tá com a setinha um pouquinho pra cima, né? Se tivesse com a setinha topada, ele aumentaria mais as habilidades. Mas já conversamos pra caramba. Simbora lá, simbora testar o Cole. Simbora tentar ganhar essa partida. Bola rolando. Lota bateu, deixando o Romário. Já meteu pro Cole. Corte ali no zagueiro, mas... A gente vacilou. Neymar já tentando lançamento. Bom jogado, isso já se tornou o perigo. Bem, enquanto o nome do box office vai, Peter, David Beckham está bem lá. Sim, ele ganha o Kutunz-Fels, que é claro, mas... Confusão ali pra gente dominar. Meus jogadores tão um pouquinho estranhos em questão de domínio, mas eu vou esperar um pouquinho pra ver se é do início da partida, alguma coisa assim. É, não só isso, eu acho que em um jogo de abertura ele também pode lhe dar para divertir. Aí, ó. O Lota Matheus podia ter pegado essa bola e já tocado e não deixou ela passar sozinha. Olha o Cole. Bolão pro Neymar. Ah, mano, acabou saindo de canhota o chute. Ah, só gostou de ter um final de boa. Mas eu realmente preciso te dizer, Peter, que a gente vai ter um pouco mais lento, a gente não pode ficar perdendo esse tipo de oportunidade, não. Olha o Rudiger. Perdendo de cabeça ali pro Messi. Lota Matheus, excelente roubada. Vi errado, demorou ali pra soltar essa bola. Beckham. Passando bem e bem. Ah, mano, isso aí é foda. Deu bem que o Shimaiko defendeu, mas vocês viram? Teve, tipo, um, dois segundos pro meu zagueiro tirar a bola e a resposta dele muito lenta. Eu, tipo assim, eu já sei até porquê, né, que o time tá desse jeito. Ah, vamos tentar manter a calma aqui. Vi errado na roubada, excelente. Lota Matheus na roubada. Cole tentou dominar ali, eu tentei já dominar fazendo fake shot, acabou falhando. Beckham. E aqui é o Messi. Agora é o Zimbabue. Messi. Agora a defesa! Shimaiko no goleiro manual, excelente defesa. A adversária joga bem, mano. Só que meus jogadores lentes desse jeito, fica mais fácil dele construir as jogadas. Mas vão lá, né? E agora eles podem desligar uma defesa. Matheus. Outro pass, só continua a chutar. Nossa, mano! Que jogada foi essa? Tabelinha sensacional do Lota Matheus com o Neymar. Essa devolução pelo alto, o cara não tava esperando, ele tava esperando eu chutar ou então tocar rasteiro. A gente meteu o lançamento por cima. A zaga tá procurando até agora. Igual eu falei pra vocês, o Lota Matheus de MLG, postado daquele jeito lá no plano de jogo, tá jogando demais, mano. Porque ele ajuda tanto na defesa quanto no ataque. De um tempo pra cá que eu coloquei ele daquele jeito, eu parei de utilizar a meia atacante, ele tá fazendo gol demais, mano. Ele é tipo um falso mate, né? Que ele joga de MLG. Mas ele avança pra caramba. Vixe, Mária! Jogadaço do adversário, o chute acabou saindo fraco por causa da canhota do Neymar. Mas o drible foi muito bom. Casemiro. O Neymar tentou o drible ali, acabou falhando. Lota Matheus ajudando a defesa, Schmeichel afasta sem brincadeira. O Neymar chegou nela. Aí eu apertei pra ele soltar a bola, ele demorou demais. Sofremos a falta ali, o juizão mandou, deu a lei da vantagem. Casemiro. Mas é Romário. Matheus! Matheus! Bolão pro Lota Matheus, defesaça do Cássio. Agora, procurando para orquestrar um contato. Roberto Carlos. E aqui é Griezmann. O juizão marcou o impedimento ali do mestre, mas o Rüdiger já tinha recuperado essa bola. Isso vai enxergar o manager, eles se tornaram muito previsível aqui. Temos um minuto de acréscimo. Tava? É uma boa ideia, Neymar na recuperação. Eu queria o passo pro Lota Matheus, eu acabei enchendo demais a barrinha. Aí o Neymar acabou buscando o gol. Se essa bola vai pro Lota Matheus, a gente tinha mais uma chance de chute com um espaço ali. Chutamos duas vezes no gol, o adversário chutou três. O Schmeichel fez as três defesas, né? E o Cássio fez uma defesaça no que seria o segundo gol do Lota Matheus. Bola rolando pro segundo tempo. Vixe, vacileiro, hein? Schmeichel tranquilo. Nossa, quase que dava um problema. Colt tentou voltar ali pro Ney. Quase que dava certo. Lota Matheus na recuperação, excelente. Foi o Cafu, na verdade. Agora sim, o Lota Matheus. Essa bola chegou no Ney. Olha o bolão. Nossa, mano. Romário e Cássio ali. Melhor pro Cássio. Excelente assistência do... Excelente passe, né? Assistência quando é gol. Excelente passe do Cole. Mas o Romário na frente do Cássio acabou perdendo. E por um momento, você sentiu que isso ia ir em algum lugar, mas eles terão ir de novo. Olha o Rudiger marcando o Griezmann, tranquilo. Bom, parece promissível por um momento, mas ele veio a nada. O Rudiger. O Brasil está em frente aqui por o que ainda é o único objetivo. O público presente na partida de hoje. O Brasil está lutando em seus passos. Oh, esse é um grande Brasil. Cole, excelente domínio. Nossa, mano. Ia ser um golaço. Olha o Neymar na recuperação. Romário. Oh, mano. O Cássio está catando demais. Mas aquele domínio do Cole. Já cortando o zagueiro e o chute, mano. Foi muito bom. Pena que... Pegou na trave. Seria um golaço. Olha o Casemiro de cabeça. Assustando o Cássio ali. Daqui a pouco eu vou fazer algumas substituições. Já deve ter muito... Ah, vou aproveitar que o adversário apertou pause. Vou fazer substituições aqui. Que já deve ter uma galera cansada. Aqui eu vou colocar o Maquilele no lugar do Vieira. O Vieira está subindo muito. Aí nesse finalzinho pode ficar perigoso. Eu vou tirar o Cole, galera. Ele já deu passe. Já deu o chute na trave. Infelizmente não conseguiu fazer o gol dele. Aí eu vou tirar aqui por questão de resistência. E aqui eu vou colocar o Messi no lugar do Neymar. E puxar aqui para o outro lado. Simbora lá. O adversário já fez as substituições dele também. Olha o Romário na roubada. Nossa, mano. Mais uma defesa do Cássio. Isso aí é foda. Finalização bem estranha do Romário. Esse tipo de partida a gente tem que ficar muito esperto. Casemito na roubada. Olha o Romário. Bolão para o Messi. Puxou para a canhotinha. Mas aí o chute saiu fraco. Romário na roubada. Tentei cancelar o passe. Falhou. Não, não deixe ele esquecer. Oh, essa é uma intercessão. Griezmann. Clostama tranquilo. Timber. Timber. Mirou lá no Messi. Aí vacilando nesse passo. Mas o time recuperou. Messi. Macalele. Olha o Messi com ela. Mais uma defesa do Cássio. Nossa, mano. O Cássio está pegando tudo. Conseguimos trabalhar bem a bola ali. Mas mais uma vez, para variar, a finalização demorou. Sai. Olha o Messi na bola. Vixe, o cara que conseguiu dar uma voadora nessa bola ainda. Ah, ele colocou o Van Steroy, mano. Provavelmente o Legend de época do Van Steroy. Tinha tempo que eu não via alguém utilizando ele. Nossa, vacilei demais, agora. Agora é Griezmann. Oh, isso foi spotido. Vinicius Junior. Van Steroy. Van Steroy. O Van Steroy. Conseguiu recuperar, mas recuperou com falta. Essa bola estava com a gente, mano. É o tipo de jogada que... Eu acabei vacilando. Acho que o Van Steroy é big time na cartinha. Becker na cobrança. Eu já ia puxando o goleiro. Mbappé dominou bonito ali. Protegeu, sofreu a falta. Esperou o contato. Contato veio. Romário para o Mbappé. Olha a demora, mano. A gente deu sorte agora que o Cassio não fechou o canto. Mas olha a demora para finalizar. Excelente tabelinha do Romário com o Mbappé. O Mbappé já entrou no segundo tempo. Já deixou o dele. Ah, galera. Como eu gosto de comentar com vocês, meu Mbappé pega o overall 100 no plano de jogo. Mas o overall base dele é 96. Ou seja, ele aumenta 4 de over. Tem algumas cartinhas que aumentam 4 de over. Não é muito comum. É meio raro. Mas acontece. Olha o Lota Matheus. Super chute. Agora sim, mano. Segundo gol aí do Lota Matheus na partida. Super chute sem chance para o Cassio. O Cassio defendeu demais nessa partida aqui. Mas tem algumas que não tem jeito. As comemorações nada a ver aí da Conan. O Lota Matheus de MLG. Naquela posição estilo Matman. Tá jogando demais. Já tem um tempinho que eu tô utilizando assim. Toda partida ele é um dos destaques. Olha o Maquillelê. Nossa, mano. Tomar gol do Maquillelê é foda. Tabelinha excelente do Maquillelê com o Messi. A finalização do Maquillelê é muito ruim. Muito abaixo. Mesmo assim ele colocou rasteirinha lá no canto. Sem chance para o Cassio. Que bela assistência do Messi. Fazer o Miro na força. Olha o Romário ia tentando um chapéu. Ele pegou ele de peito. Ah, isso é brilhante de defender. Ele parece destino para um gol. Lota Matheus. Hatch-trick, mano. Mais uma assistência do Messi. Hatch-trick do Lota Matheus. Chutasse no canto. O Cassio pegou muito. Mas nesse finalzinho ele só se lascou. Três gols do Lota Matheus. Hatch-trick. Destaque da partida mais uma vez. Tá jogando demais, mano. Jogando o fim da bola. O adversário nesse finalzinho de segundo tempo deu... Uma relaxada. Colocou os jogadores para tentar atacar mais. Aí acabou ficando mais fácil para a gente chegar lá na frente. Ah, mano. Achei que o Cassio ia sair. Já preparei a cavadinha ali. Eu tô achando que o Juizão marcou o pênalti, viu? O Brasil apresentou com uma oportunidade do Varane em cima do Romário. Deixa eu colocar o Lota Matheus para cobrar. Que se ele fizer... Vai ser o quarto gol dele na partida. Lota Matheus na bola. Aí o Cassio catou, mano. Excelente defesa ali do Cassio. Poderia ser 6x0 para a gente. Foi só 5. Tudo bem. Hatch-trick do Lota Matheus. A gente tentou buscar o quarto gol dele. E o Cassio acabou defendendo. E tipo assim, um fair play demais do adversário, né mano? Último lance da partida, pênalti para a gente. O cara poderia ter largado o controle e tal. Ele tentou pegar na moralzinha. Jogou a partida toda na moral. Jogou bem para caramba no início do jogo. Estava perigoso para a gente. Aí só nesse finalzinho que ele colocou o time mais para cima. Aí a gente conseguiu atacar bastante nesse final. 13 chutes a gol. Fiz 5 gols. O adversário deu 3 chutes no primeiro tempo, se não me engano. Ele não fez nenhum. Mas o Schmeichel cata 1 no goleiro manual que era para a gente ter tomado. E vocês viram ali, o Cassio dele fez 10 defesas, mano. E foram duas em cima da linha. Uma do Romário e uma do Messi, eu acho. Que a bola já estava praticamente dentro do gol. O Cassio conseguiu mandar para esse canteio. Nota 8,5 para o Lota Matheus. Jogou para caramba. Nota 6 ali para o Cole. Aquele que ele dominou no fake shot e já meteu no canto. Pegou na trave, mano. Merecia ter entrado. Foi uma jogadaça. Mas está bacana, galera. Recomendo demais a gameplay do Cole. Quem tiver com o eFootball points sobrando aí, pode pegar. É um Legend gratuito, né? Esses eFootball points a Konami sempre está mandando. Aí pode ser considerado gratuito. Está valendo a pena ter ele no time. Principalmente para quem joga com um time um pouco mais fraco e tal. Mas vocês viram aí. Eu coloquei no time principal. E ele jogou na moral. A gameplay dele é muito interessante. Galera, quem puder fortalecendo o like. Se inscreveu no canal. Me ajuda a compartilhar esse vídeo. Vou ficando por aqui. Abração até a próxima. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.